Como é que a DJ aparece numa altura em que o trabalho na televisão era menor? Começa, eu ainda estava no top mais, portanto foi um desafio lançado pela ProDJ na altura a dizer, olha, nós estamos a fazer aqui, a formar aqui novos DJs e gostávamos de ter assim uns DJs mais premium aqui para marcas de luxo e acho que tu enquadras perfeitamente nisso, porque às vezes temos realmente inventos que exigiram, querem uns DJs, assim, querem realmente uma mulher que tenha presença e não sei o quê, portanto, por que não tu que tens conhecimento musical, fazes o curso? E eu, como sou o desafio, por que não? Vamos lá a isto, portanto, fiz o curso, o curso correu muito bem e vai coincidir numa altura em que eu estou grávida do meu filho Francisco. Ah, já de Francisco. Grávida do meu filho Francisco e acabar o meu contrato de 14 anos. Ah não, o Francisco é o segundo. O segundo, acabar o meu contrato de 14 anos na RTP e foi o meu ganha-pão durante alguns anos. Foi duro? Foi. Com um filho a reclamar? Um filho não, os filhos a reclamar, não nos primeiros tempos, porque ainda estava com o João. Foi muito duro depois, que estava sem trabalho, sozinha, com dois filhos, não tinha trabalho em televisão, tive que fazer muita estrada e... mas olha, foi muito compensador. Tu estás a comover? Porquê? Foi aí que tu crescesse? Tu tinhas de te virar, tu tinhas de dar sustento aos teus filhos, tu tinhas os dois filhos, não é? Desculpe, faz mal. Foi. Mas olha, acho que foi... Deixavas os teus filhos sempre acompanhados, é importante que se diga. Sempre tenho os pais nesse aspecto também maravilhosos e amigos. Alguma vez um dos teus filhos te disse alguma coisa que te fez pensar ou que te fez aí estremecer? Não, eles diziam-me que eu às vezes tinha... os sábados à noite eram ocupados e eles diziam-me... Oh mãe, só pedimos uma coisa, o domingo a mãe tem que estar cá quando nós acordámos, para termos um domingo, em família. E eu muitas vezes ia... Tu e desabavas? Ia e chegava e às vezes entrava na cabine às três e meia da manhã, vinha a conduzir, sempre com uma amiga ao lado, chegava às sete e meia. Isso é um risco. Imagina, às sete e meia da manhã e estava no acordar deles. Às vezes pedia só para dormir assim uma hora e meia ou duas e o domingo era deles. E portanto, se foi duro, foi. Mas foi-me o ganha-pão e teve que ser. Teve que ser. E teve que ser. Não penalizes por isso, não o chores. Não, nada, nada, sabes, foi... Pelo contrário, deves-te a orgulhar disso. Orgulho-me muito. Como mãe, não é? Porque com essa formação eu consegui ter um ganha-pão fora do normal, foi muito compensador, foi muito duro porque tive muitas saudades de fazer televisão, muitas saudades. Sabes que isto é um vício. Isso é um problema. É um vício e trabalhas para isto e gostas de fazer isto. Mas gostei muito também de meter música. O prazer que me dava, muitas das vezes, estar atrás de uma cabine e poder provocar sensações nas pessoas que estavam na pista com músicas, através da música, é também uma viagem. E deste conta que, como tu tocas muito bem várias ferramentas, é assim, falha isto, vai-se para aquilo, não é? É. Isto dá-te segurança. Dá-me muita segurança perceber que nos momentos mais difíceis tu realmente te podes recriar e tu tens capacidade para fazer outras coisas. Eu, neste momento, só para tu perceberes, fiz uma música com outra DJ, com a Cuca Roseta, portanto, a Cuca a cantar, e a outra DJ fizemos uma música. A música chama-se Química. Está quase a sair. É uma música que tem guitarra portuguesa, tem uma batida muito fresh, muito verão, muito alegre e a Química está no ar nas mais variadas vertentes.